Fala galera, mais um vídeo aqui na Fiat Itália Barra para mostrar para vocês Fiat Toro Ranch 2022, agora mais econômica, com algumas mudanças feitas para atender ao Proconave L7 Além disso, a capacidade de carga dos modelos diesel foi aumentada Vou mostrar tudo para vocês desta versão que está saindo por R$ 205 mil E aí, será que vale a pena? É melhor do que a nova Ford Maverick? É, vamos ver nos detalhes, começando aqui pela frente Já a característica marcante da Toro, esse filete em LED na parte superior aqui do carro Funcionando como DRL, nesta versão a luz de seta fica integrada nesta barra Que funciona como luz diurna, acabamento interno escurecido Meus amigos, este carro está um pouquinho sujo, espero que vocês não se incomodem com isso Quis filmar ele para mostrar para vocês essas novidades O conjunto óptico principal, também em LED, funciona o farol baixo e o farol alto Também com esse acabamento interno na cor preta E aqui mais abaixo, o farol de neblina, também com iluminação branca Com esse friso encromado, sensor de estacionamento frontal Bastante cromado na moldura da grade, assim como no logo da marca E a Fiat Flag, bandeirinha da Itália na parte central dela Tudo em preto fosco com essas entradas de ar no estilo esportivo Overbumping integrado no para-choque, dando essa cara bem robusta que a Toro tem Nesta cor prata, que com esse também uma espécie de cinza prata, nessa cor externa do carro Não realçou muito, mas é muito bonito esse acessório Vincos muito marcantes no capô, a gente percebe bem essa ondulação na parte central dele Assim como essas linhas muito atenuadas na lateral Falando em lateral, rodas muito grandes Casou legal com o carro, aro 18, pneu 22560 Numa espécie de cinza grafite, num tom mais escurecido, podemos dizer assim Molduras nas caixas de rodas que passam pelas portas Essa versão Ranch traz esse estribo encromado Além desse logo escrito 4x4 diesel Retrovisor também nesse estilo Com repetidor de seta Nesta versão traz essa luz de poça Vou mostrar para vocês depois Esse retrovisor traz a função tilt-down Lá do outro lado do motorista Mais cromados nos frisos nas janelas Colona B e colona C em preto fosco Maçaneta com botão do QLZ A chave é presencial E um rack de teto estiloso Design desse carro chama atenção São linhas muito marcantes A roda traseira mostrando aí para vocês Que não traz freio a disco, beleza? Apesar de outras picapes trazerem esse item Bacana da Toro Nesta versão Esse Santo Antônio diferenciado Com o nome do carro Com partes pretas e mais cromados Lá em cima luz de freio integrada Detalhe da parte de trás aqui É que ela traz suspensão multilink Lanternas com assinatura em LED Na parte central a luz de seta Tamanho generoso Pega bastante a lateral do carro Com essas bordas escurecidas Nome Toro na parte inferior Logo da Fiat Câmera traseira E aqui o nome Ranch 4x4 Diesel Capota marítima de série Nesta versão Temos ali duas barras longitudinais E essa abertura muito versátil Característica marcante da Toro Caçamba é um espaço muito bom Vou deixar a litragem certinha para vocês Apesar de agora ter aumentado São 1010 kg de capacidade 10 kg a mais do que antes Vocês percebem que tem iluminação em LED E aqui o tanquinho do Arla 32 Mais para frente eu vou comentar Tudo sobre isso com vocês Está pessoal Vou fechar aqui para a gente ver A parte de baixo do para-choque Acabamento escuro Sensor de estacionamento Iluminação refletiva E luz de ré Aqui fica a saída do escape Bem escondida E o step Cadê o step? Vamos ver O step fica aqui Bem escondido Quase que não dá para perceber Pileuzinho de rodagem temporária A gente vê por aqui Quase que não percebemos Beleza pessoal? Vamos dar um confere agora Na parte interna Acabamento dessa versão da Toro Chama atenção Muito bonito Esses bancos Na coloração marrom Mas antes A porta Plástico duro Nesta parte superior Onde apoiamos o braço Já é em couro macio Neste marrom mesmo Acabamento dos bancos Costura também nesse tom Vidros elétricos Rebatimento do retrovisor Moldura na saída de som Porta objetos Porta garrafas Que é uma espécie de soleira Muito pequena Acho que poderia ser uma coisa Mais elaborada Assim como a gente vê Na estrada ranch Pedaleiras comuns E aqui os bancos Olha só Que coisa linda Show de bola Esse marrom Com o bordado Escrito o nome da versão Costuras também em marrom Abas bem pronunciadas Nesta versão Já temos sete airbags De série Plástico cobrindo os trilhos Ajustes elétricos De altura Profundidade Inclusive Lombar também Ponto muito positivo Você encontra Uma posição Muito fácil Para guiar O volante também Já conhecido Dos modelos Toro Forrado em couro Costuras em marrom Mais uma vez Black piano Em volta dos botões Aqui a gente configura O painel E atende a chamadas Desse outro lado Piloto automático O painel É digital De sete polegadas Mas antes Também traz Pedal shifts Asse de seto E acendimento dos faróis Com comutação automática E aqui Limpador dos parabrisas Regulagem Da coluna de direção É manual A gente ajusta Altura e Profundidade Vou fechar a porta Aqui para a gente Ficar mais à vontade Vou inicializar O carro Agora sim Mostrando os detalhes Do painel Desta versão Muito bacana Vocês já viram ali Que ele mostra A animação Escrito Ranch Show de bola Painel Já conhecido também Por vocês Desse lado Temperatura Do outro lado Combustível Tela inicial Mostra a velocidade Digital Composição Do câmbio Inicialmente A gente tem O RPM Mostrado aqui Na lateral Conforme a gente Acelera Vai subindo aqui E vocês conseguem Perceber também Assistente De faixa Colocando para o lado Uma visão Mais minimalista Com informações Do econômetro E do outro lado Mais uma vez Aí ele mostra Só a velocidade Colocando para baixo Percurso A Percurso B Você pode criar Um novo percurso Percurso D De abastecimento E o histórico De consumo Assistência De direção Temos aqui Assistência de faixa Pressão dos pneus Dias E quilometragem Que faltam Para revisão E o nível Do Arla 32 Mais uma vez Segurança e assistência Parte de airbag Para você ligar E desligar Configurações Principais Iluminação E som E para você Restaurar também E de novo Ele volta Para a tela Inicial Beleza O toque Para todos Os vidros E a questão Do rebatimento Elétrico Do retrovisor Show Lembrando que Essa versão Pessoal Já traz O sistema ADAS Que é a frenagem Autônoma de emergência O aviso De saída De pista Que eu comentei Com vocês Inclusive Ele até Corrige Aqui a direção Dá uma tremidinha No volante E a comutação Automática Do farol Também Que eu já Mostrei Para vocês Console central Com esta multimídia Gigantesca Parece Um tablet Mesmo A identidade Visual De Renegade De Compass E de outros carros Do grupo Excelentes Dividida aqui A tela principal Em duas janelinhas Que você pode Apertar Esse lápis Aí você escolhe O que você quer Que apareça Vou botar aqui Os dados Do ar condicionado Olha aí que bacana Está demorando um pouquinho Aí agora sim Apareceu É muito configurável Vou botar agora Aqui a parte De navegação Show de bola Muito configurável Essa central Botão dedicado A parte de mídia Você pode ouvir AM, FM Bluetooth Você troca aqui também Pela parte de cima Configurações De áudio Você pode trocar Balanço Equalizador Adaptação A velocidade Show demais Parte de conforto Propriamente dita Os comandos Do ar condicionado Posição do vento Ar condicionado digital De duas zonas Tem a função sync A função automática E aqui embaixo Intensidade do vento GPS nativo Integrado Você não depende Do seu celular Para ter essa função E é uma imagem Perfeita pessoal Inclusive você tem A imagem 3D E a 2D Como vocês Estão percebendo aqui E nessa tela No formato vertical Você tem uma visualização Incrível Parte para você Parear o seu smartphone Já traz Apple CarPlay Android Auto Sem fio Ponto muito positivo E as configurações Gerais do veículo Você também tem Informações do Percurso A Percurso B Você pode mudar Muita coisa Galera Hora, data, telefone Navegação Câmera Luzes Portas E aqui os apps Reunidos De uma forma Conjunta Inclusive Traz aí Função de Wi-Fi Também É uma central Muito completa Na parte de cima Você tem Notificações Como se fosse Um celular Atalho para você Ajustar A temperatura Do ar-condicionado E traz também Os botões físicos Do ar-condicionado Que você pode mexer Tanto pela multimídia Tanto por esses Comandos aqui Também Inclusive Traz Também Funções De volume Para você Trocar as faixas Função Sync Para você Apagar a tela Intensidade do vento E função automática Muito completo Esse sistema Tração 4x4 4x4 reduzida Controle de descida Botão de alerta Controle de estabilidade E tração Para desligar o barulho Do sensor de estacionamento E o assistente De faixa Show Mais abaixo Carregador por indução Um item Muito bem-vindo Essa parte É toda Emborrachada Duas entradas USB Uma normal E outra do tipo C Câmbio automático De 9 velocidades Nesta versão 2.0 Turbo Diesel Mostrar a imagem Da câmera traseira Para vocês Extremamente nítida E conforme a gente Vira o volante As linhas guia Acompanham O ângulo De viragem E o detalhe Pessoal Vou até botar No P de novo Quando você coloca Na ré Olha só O que vai acontecer Com o espelho retrovisor Isso é a função Tilt Down Ele abaixa Para facilitar A sua manobra E temos também O modo manual Que você troca As marchas Colocando para cima E para baixo Beleza? Black piano Nessa parte Uma pegada Bem ergonômica Praticamente Todo câmbio Do carro da Fiat Essa mesma manopla Legal Porta objetos Emborrachado Assim como Os dois Porta copos Alavanca de freio De mão Normal E o apoio De braço Também na cor marrom Ele vai para frente E para trás E tem um espacinho Muito bom Lá no fundo Para você guardar Mais objetos Ainda Beleza Porta revistas Tamanho generoso Também Iluminado Ponto positivo Na parte de cima Retrovisor Eletrocrômico Já traz os indicativos Dos Airbags Iluminação E LED Na cabine Teto Escurecido Assim como Para sol Com espelho E iluminação Para ambos Os lados PQP Para todo mundo Menos para O motorista Parte de acabamento É tudo em plástico Aqui em cima Acho que poderia ser Um material Melhor Tipo um emborrachado Que tem aqui Somente nessa parte Que é o emborrachado Mais aqui Na parte frontal Do painel Aí a Fiat Mandou bem Numa espécie De madeira Com bed Da versão Ranch Show de bola Tem esses Pegadores Para ajudar você A entrar no carro Desse lado também A Toro É um carro Bem alto E é isso pessoal Vamos dar um pulinho agora Na parte Traseira Elogiando aí Mas tem uma entrada Mas tem uma entrada Sb E uma tomadinha 12 volts O túnel central Ele é Relativamente Baixo Olha aí Vocês conseguem Perceber E traz O apoio De braço Com esse Porta objetos Aqui também Com dois Porta copos Legal Gostei E aqui em cima No PQP Iluminação Com esse Ganchinho Detalhe do airbag De cortina Conseguimos ajustar A altura Do cinto De segurança E falando em altura Cabeça aqui Fica de boa Não bate Apesar Dessa parte De trás Aqui galera Ela ser um pouquinho Mais alta Os bancos Ficam numa posição Mais elevada Beleza Mas mesmo assim Eu com 1,70m Não bato A cabeça Beleza Vamos ver agora Motorização A Toro Ranch Vem equipada Com motor 2.0 Turbo diesel De 170 cavalos E 37,5kg De torque O diesel Ganhou um sistema De injeção Direta De ureia Através do tanque De 13 litros Do Arla 32 Que eu mostrei Para vocês Parte de acabamento Temos essa capa Na parte principal Escrito turbo diesel Manta acústica Só ficou faltando A haste Que não é pantográfica A melhoria Dessa inclusão Do tanque De Arla 32 Foi no consumo Pessoal Olha aí Agora na cidade No diesel Ele faz 10,4 E na estrada 12,7 km Por litro A melhora Foi de 0,4 km Por litro Na cidade E de 0,2 Na estrada Graças A esse tanque De Arla 32 Que eu comentei Com vocês A diferença Não é muito Mas é sempre Bem vinda Uma redução No consumo Mais informações Na descrição E é assim Que a Toro Ranch Fica com toda A sua iluminação Acesa Eu liguei a seta Só desse lado Direito Pessoal Para vocês verem Que ela fica Integrada agora Nessa barra Que funciona Como luz diurna Vocês podem perceber Desse lado Beleza? Mais abaixo Iluminação principal Farol baixo E farol alto E o farol de neblina Também Na cor branca Show de bola Nesse ponto aí A Toro Manda muito bem Repetidor de seta No retrovisor E aqui atrás Aquela iluminação Que a gente Já conhece Assinatura em LED Na lanterna Com a luz De seta Na parte Principal A luz de placa Na cor Amarela E aqui fica A iluminação De ré Mostrando aí Para vocês Todos os detalhes Lembrando pessoal Que esse carro Ele traz Sensor de chuva Sensor crepuscular E o retrovisor interno Eletrocrômico Que eu acho Que eu já comentei Com vocês E também ali Na parte Do motor Já vem com Protetor de cárter Isso aí Beleza? O vídeo de hoje Foi esse Gostou do conteúdo Deixa o like Se inscreva no canal E até a próxima That's good Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri